A superlotação de pacientes no Hospital de Clínicas da UFU e a falta de condições de trabalho dos funcionários gerou uma movimentação aqui no sindicato dos trabalhadores dessa categoria. As informações com Sebastião Elias Silveira, que é o coordenador geral do sindicato. Vocês protocolaram, no caso, um documento no Ministério Público? Isso. Na verdade foram seis órgãos. Nós encaminhamos esse protocolo para o Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e também para os órgãos que representam as duas principais categorias do hospital, que é o CRM e o COREN, que é dos profissionais de enfermagem. O que nós colocamos nesse documento? Nós manifestamos a nossa insuficiência em termos de profissionais que hoje assistem a população. Nós temos um número abaixo do necessário para atender a população e também as nossas condições de trabalho. Faltam equipamentos, está faltando rouparia. Então, equipamentos que não poderiam deixar de ser ofertados para esses atendimentos. Várias tentativas de negociações já foram realizadas, mas nenhum resultado. Isso. A nossa negociação interna é muito morosa e há uma falta de perspectiva de solução. Há quase um ano a gente tem feito uma série de negociações. Nós tivemos momentos no Conselho Universitário, com a direção do hospital, com a própria reitoria, mas os sinais de resolução são incipientes. E, na realidade, o que tem acontecido? Há uma sobrecarga dos trabalhadores, porque alguns saem com aposentadorias, saem com o processo de demissão da fundação porque não aguentam a sobrecarga de trabalho e não há um planejamento de reposição. Qual é o desdobramento prático disso? Uma crescente insatisfação dos usuários com o atendimento que é prestado pelos profissionais. Porque a população, no seu direito de ser atendida, às vezes confunde. E entende que o usuário não atende por decisão dele, quando na realidade é um problema estrutural. Os problemas diários que os funcionários do HC enfrentam foram discutidos no sindicato. De acordo com os representantes, a inauguração do hospital municipal diminui um pouco a demanda de pacientes e melhora a atuação dos funcionários no hospital de clínicas, mas não soluciona o problema. Quanto mais você amplia leitos, diminui. Mas o problema não é apenas do número de leitos. O problema é o seguinte, se um hospital está lotado, você não coloca ninguém no corredor, porque ele não tem pronto-socorro. Diferentemente do hospital de clínicas, que mesmo estando lotado, ele é obrigado a atender as pessoas, porque tem um pronto-socorro que é uma porta aberta 24 horas, o que obriga os nossos profissionais da enfermagem a sair correndo das clínicas para atender pacientes no pronto-socorro. E o pronto-socorro é uma primeira etapa de atendimento, e esse é o grande risco da população quando se coloca macas, porque você corre o risco de ter numa maca, ao lado de alguém que está apenas com a perna quebrada, alguém que está com meningite ou qualquer outra doença infecciosa. Então é mais um risco que a população corre e a nossa equipe de enfermagem se nega a comungar com essa situação precária.